Eu não sei o que aconteceu, mas continuo segurando essa garrafa de uísque sentado em frente a essa máquina de escrever que era do meu pai. A sombra por trás do biombo denuncia ser um corpo do qual eu achava ainda estar escutando algum resquício de vida, as batidas de um coração que lutava para continuar vivo. A respiração quase finda, foi você que procurou isso, foi você, foi você, foi você, eu, você, eu, você. Aquelas palavras, coordenadas com o ritmo das quase inaudíveis batidas do coração, me deixavam ainda mais nervoso. Eu consegui ouvir o sangue percorrendo-lhe às vezes. Queria olhar aquele corpo, e não somente a sua sombra por trás daquele biombo, mas por algum motivo, que eu não fazia ideia de qual era, eu não conseguia sentir meu corpo. Minha mente sempre foi mestre em me pregar peças. Foi você que procurou isso. Foi você, foi você, foi você, eu, você, eu, você. Eu quis me sentar, mas a essa altura eu não sabia mais se me encontrava em pé ou sentado. Foi aí que escutei novamente aquelas palavras. Mas não era o cadáver atrás do biombo que as pronunciava, na verdade eu nem sei de onde estavam vindo. Aquelas palavras que formavam uma música suave e irritante, como o som de anjos chorando em meus ouvidos. O doce canto da culpa da morte. Era assim então que se ouve quem mata? Quanto tempo se perde vivendo em vão, buscando fazer tudo o melhor de algo em que não existe perfeição? Há perfeição em algo como a vida? Eu gostaria de beber, mas não sinto minhas mãos, sei que ela segura o copo, mas que copo? Que mão? Eu não sou capaz de sentir nenhuma dor agora. Sei que algo em meu coração está doendo. Sei que algo nele não está bem, algo ao meu redor não está correto. Já não escuto os barulhos que antes escutava vindo do cadáver. Já não escuto as batidas do seu coração que lutam para que esse corpo continue a existir. Consegui me locomover até o espelho e era como se um flash passasse em minha mente. Aos poucos as imagens começaram a tomar forma diante dos meus olhos. Estava ali claro para mim, tão claro que meus olhos doíam e era difícil conseguir enxergar. Mas estava ali. Estava ali aquela cena se materializando na minha frente. A arma estava engatilhada. Eu estava sem ação. Meu coração lutava para continuar vivendo. Minha mente já sabia que a hora da morte havia chegado. Trancando minha respiração eu me vi com 20 anos a mais e... Não era aquilo que eu queria. As imagens que ele colocava em minha mente me cortavam a felicidade em pedaços. Como poderia algo ser tão cruel ao ponto de destroçar em migalhas a vida humana? Ela estava feliz em mim. E com certeza continuaria sendo. Era eu quem não encontrava razão. Sou um demente, carente de razão. E aqui estava somente sem papel nesse teatro chamado vida. E para mim sobrou somente aquele último papel. O papel desesperado que encontra na morte é saída. A arma foi disparada, mas... Não tinha sido eu. No canto da sala o demônio dava gargalhadas e se deliciava com a cena que assistia. No canto da sala, observando tudo em primeira mão, ele sussurrava as ações que todas as peças naquela sala deveriam realizar. Ele coordenava o jogo. Ele era o mestre, a escolha e o juiz. Ele jogava a sua posição e a catávamos como lei. Eu obedecia e o álcool entorpecia meus sentidos e eu não os coordenava. O que era a razão em realidade? O que era o monstro que gargalhava ao meu lado, coordenando meus atos e me transformando em um boneco de ventrílogo? Eu era algo que nunca fui. Minha mente não relutava mais contra a ação das mãos putrefatas do demônio. Suas unhas tocavam meu cérebro e moldavam minhas palavras. Seu jogo de xadrez perfeito, sua risada maléfica ecoava em meus ouvidos e o que eu enxergava poderia ser considerado loucura. Mas era verdade. Agindo no obscuro, ele lançava suas ações. Ela estava atrás de mim. E com um simples olhar, eu estava morto. Ou não. A sala não é mais a mesma. Algo está mais claro do que o natural. Será o céu? Meus pensamentos foram voltados para as mãos pútridas que me arrastavam pelos cabelos. Sua risada ecoava em meus pensamentos. Era triste e era mortal. O demônio no canto da sala tinha completado sua missão com êxito. Segurando-me pelos cabelos, jogou-me em uma vala. Mas não antes de me mostrar a cena final de sua peça. Não antes de me mostrar tudo o que eu tinha feito. Que eu havia transformado a sala de jantar em sangue e tragédia. Em um breve momento, susperei aliviado por ter prejudicado apenas a mim. Ao notar a minha satisfação, o demônio gargalhou. Com sua pele suja de enxofre e cinzas, apontou com seus dedos compridos e unhas sujas para além do biombo. Notei uma pessoa. Notei um triste choro. Minha mulher chorava em cima do meu corpo gelado. Morto. Com um buraco em meio à testa que denunciava a causa da morte. Morto pelo vício e pelas visões. Morto pelas mãos de um anjo. Onde sua salvação me enterrou de vez no sofrimento perpétuo. O motivo de minha morte era vista em todos os roxos em seu corpo. Com um tiro certeiro, ela encerrou a morte que eu causava a ela todos os dias. Eu não podia acreditar. Então não fui eu. Foi ela. Por minha culpa, elas se tornaram um assassino. Eu chorei, eu gritei, eu pedi perdão aos céus. Grudei minhas unhas em meu rosto e tentei arrancar a face cruel do demônio que estava estampado em mim, mas já era tarde demais. Eu havia caído na desgraça. Havia encontrado meu fim e o demônio partiu. Arrastando-me por todos os círculos. Eu ouvi seus pensamentos em minha mente. E seu trabalho ainda não estava pronto. Ele queria me usar para mais uma desgraça. Rasões ainda não eram minhas. Rasões ainda não eram minhas praias. Rasões ainda não eram claras. Basicamente, repentance positivas. Rasões ainda não eram claras. Rasões ainda não eram claras. Masencies por culparem? Obrigado.